é um anaucleto esse daqui ó pera como é que chama o amigo do anaucleto que ele vai encontrar em tingaipa adalberto tá esse aqui é o adalberto pera aí vem cá adalberto aí tava aqui anaucleta nas montanhas de horizonte belo aí tava lá e aqui uma cidade que não tinha nada porque tingaipa não tem nada é falar o adalberto aí esse anaucleta ele pegou o trem mais próximo só que trem é difícil de andar aí aqui ó só que ele acabou pousando a rosana aqui ó que eu não sei como é que chama é uma cidade vizinha só que só que que foi calma atrapalhou a história aí ele acabou com o anaucleto não se falou na coleta cortou com anaucleta na cabeça o anacleto não pera anaucleta ele tava lá preso nem em caratinga que é uma cidade não tem nada aí tinha cara né uma cidade fictícia aí ele rapidamente montou uma escada lá feita de comunicados escolares ele montou aqui ó ele pegou um trem esse trem que anda na que nem o trem da sua história não que tem lá se está parado não faz nada ali entrou Allah daí vai ó ai tá lá nele ou não dá dentro aí ele cura na rua é manda aberta o oi adalberto como você está aí só que sabe o que ele não esperava aqui a edalberto no estabele50 hora aa momento em você, estou te esperando, ei, 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 só que o que ele não esperava é que seu amiguinho Adalberto estava dando uma festa sem ele, eram tantos amigos, o senhor ursinho, a senhora galinha, o senhor jabuticaba, o senhor porquinho, o senhor cachorrinho e o macaco, Anaucleto ficou completamente abalado com tamanha irreverência de seu coleguinha, ele resolveu voltar para caratinha, tinga cara, aí ele pegou o trem mais próximo, só que algo bateu a porta Tá bom, tá bom, tá bom, com base nesta introdução literática Nosso herói, Anaucleto, volta às suas andanças por tingaipa Ai meu Deus, alto lá, quem bate a minha porta? Ai meu Deus, jabuticaba, o que faz aqui? Seu traidor, você estava dando uma festa com Adalberto e vocês nem me chamaram Só que, ele não percebeu que o senhor jabuticaba era surdo Ah não, não vou repetir de novo não Senhor jabuticaba, eu quero dizer que vocês me traíram, vocês deram uma festa sem mim, eu não sei o que fazer Aí ele se jogou no precipício e caiu novamente em cara, ah não, pera, em tinga cara Será que nosso herói vai se livrar dessa? Cenas para o próximo capítulo Cenas para o próximo capítulo